Toma as mãos pela pessoa que está a seu lado, e há uma sexta carreira. Não importa o que as pessoas, não importa o que as pessoas, não há mais delícola. Só Ele foi a seguir, Su voluntar que era ser, a lei que encontrou em Su poder, foi quebrando e gritando em louco, e gritando em louco, todo o miento que existia, todo o miento que existia, sem que não deixe o serviço, o poder de Deus atuando sobre mim, atuando sobre mim, E a minha сделать da verdadeira, E eu só lembro que há uma pessoaboxing ... em Andrew, me alegro, eu mesmo amigo, nos discoveredasinking em chão, Amém. 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 Amém.